Eu sou a Sandra Dianin falando aqui com vocês para responder mais uma pergunta. Então hoje a pergunta é da Jussara. Qual foi a sua motivação para desenvolver o projeto 30 Days Challenge? E você fazia ideia do alcance que isso ia ter? Bom, primeiro de tudo, eu sou professora de educação física. Então a minha missão é fazer com que as pessoas fiquem mais saudáveis. De repente eu me vi com uma ferramenta na mão, que é a internet. E vários vídeos e várias pessoas, eu falei, por que é que eu não tento fazer isso? Se eu quero melhorar a vida das pessoas, se todo mundo está usando a internet hoje em dia, por que é que eu não tento via o Sua Corrida, que foi o site que eu fiz isso na época, eu não tinha meu site ainda, via Sua Corrida, tentar deixar a vida das pessoas mais saudáveis. A minha ideia era mesmo tentar expandir um pouco mais. É óbvio que eu não acredito que 30 dias vá mudar a vida de ninguém. E é por isso que hoje o meu programa principal tem 12 semanas. Mas a ideia dos 30 dias, do 30 Days Challenge, era colocar as pessoas dentro da atividade física. Fazer com que elas conseguissem se mexer e me seguissem um pouco mais. E a partir daí mudassem o estilo de vida delas. Porque o que eu quero é ver mais pessoas treinando o tempo todo. A real é que, óbvio, eu não fazia ideia do como o projeto ia deslanchar e tanta gente ia começar a me procurar por causa disso. Então, depois disso, eu criei o grupo no Facebook e eu criei o meu website. E comecei a trabalhar um pouco mais nas mídias sociais. Porque a minha ideia é expandir isso. Além do que, Jussara e pra todo mundo, eu sinto falta de fazer as coisas em português. Porque eu trabalho num país onde as pessoas falam inglês. Então, mesmo trabalhando e fazendo isso o dia todo, eu comecei a sentir falta de fazer as coisas na minha língua. Às vezes eu fico duas, três semanas sem falar nada em português. E é cansativo, é um pouco frustrante. Então, o 30 Days Challenge começou a me conectar muito mais com as pessoas do Brasil. E, acredito ou não, começou a me conectar muito mais com brasileiras morando aqui em Dublin também, que me procuram hoje. Eu tenho vários clientes de personal training. que eu faço o treinamento online com elas, porque eu não consigo atender todo mundo em todos os lugares. Então, o alcance foi muito maior do que eu esperava. O resultado foi muito maior. E eu tô mudando até o meu estilo de vida com relação a isso. Porque a minha ideia é tentar fazer com que o meu negócio hoje fique completamente online. Porque eu vi que eu consigo atingir muito mais pessoas. Então, o Days Challenge foi uma porta de entrada que me mostrou que eu podia fazer muito mais. graças a Deus. E hoje, eu tô com o meu programa de 12 semanas. E espero que ele tenha um alcance muito maior do que o programa de 30 dias tinha. Porque na época, o meu conhecimento de internet era muito menor. Então, é isso, Jussara. Respondendo a sua pergunta, eu comecei o 30 Days com uma ideia na cabeça. E esse programa abriu a minha cabeça também. Então, espero que o 30 Days, e eu vou colocar o link dele, aqui, aí vocês podem pegar o e-book e assistir todos os vídeos. É gratuito, tá? Então, eu espero... Ah, tem um aplicativo também. Vou colocar o aplicativo aqui, ó. E aí vocês olham o link do aplicativo. Então, a minha ideia é que mais pessoas comecem a fazer atividade física. Porque o 30 Days, ele facilita pra você. Você pode fazer em casa. Você não precisa pagar a academia. Porque, às vezes, a questão financeira, ela bloqueia muitas pessoas. Então, você precisa só comprar um elástico pra fazer isso. E aí, você pode começar a treinar. Com treinos divertidos, fáceis, pra fazer em qualquer lugar. Então, se você já experimentou o 30 Days Challenge, compartilha a ideia. Se você não experimentou, experimenta agora. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e não esquece, dá um like se você gostou. Ou se você não gostou, tá bom? Me deixa saber o que é que tá passando aí na sua cabeça. Tchau, vejo vocês amanhã. Tchau, vejo vocês.